E no vídeo de hoje, a pedidos de alguns seguidores, vamos falar sobre magias e algumas misturas. Olá, bruxarada, tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandre, eu sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal de magia e de bruxaria. E pra você que ainda não conhece o nosso curso Magia Hecatina, que está sendo um sucesso, o curso completo de como trabalhar com a magia e hecat, o link tá aqui embaixo, corre que ainda está na promoção. E eu tenho certeza que você vai adorar, porque o curso está recheado de coisas maravilhosas. Então, hoje, nós falaremos um pouquinho sobre magia e algumas misturas de algumas vertentes. Se você deve ou não fazer esse tipo de mistura daqui e dali, se a magia acontece, se ela dá certo. Então, papel e caneta na mão e anotem aí, porque essas dicas são preciosas. A magia se apresenta de muitas formas e de várias fontes. Todas as formas de magia possuem uma coisa em comum, conceder ao usuário a habilidade de dominar ou manipular a ordem natural do universo. Pois bem, a pergunta que muitos fazem, inclusive eu tô trazendo esse tema, justamente aí a pedidos de alguns, é sobre eu devo misturar as magias? Pois é, nós já falamos aqui no canal sobre pegar uma coisa aqui, usar uma vertente ali, sem problema algum, tá? Depende. Vamos lá, vamos explicar direitinho o que pode ou não dar certo. Pra você fazer uma magia usando, vamos supor, eu quero fazer um feitiço, mas quero usar algumas técnicas do sistema Rudu, tá? E aí também eu quero usar algumas técnicas ali de bruxaria natural. Vai dar certo? Vai dar certo, tá? Você casando os itens, né, fase e tudo mais de lua, porque potencializa a nossa magia, né, pra um ritual de amor, você não vai utilizar aí a lua minguante, porque vai minguar ou o resultado demora demais. Ou às vezes nem acontece. Então a influência dos planetas, da lua, é muito importante na nossa magia. Se você quer casar os dias da semana, melhor ainda. Se você vai trabalhar com alguma deidade, aí é legal você saber o tipo de oferenda pra agradar aquela deidade, o dia que aquela deidade rege, coisas assim pra que o negócio se potencialize. Mas eu posso, Isa, pegar uma coisa aqui e outra ali? Você pode, tá? Contanto que você saiba o que você tá fazendo. Então você sabe que a canela casa com amor, que também casa com dinheiro, que também casa com prosperidade, com saúde, né? Eu quero usar um trabalho pra banimento. Então eu vou utilizar uma rosa vermelha, o sal, a sálvia. A rosa vermelha já não casa tanto pra um trabalho de banimento. Então são essas coisinhas, tá? Essas pequenas coisas que a gente precisa, de fato, se atentar na hora de fazer um feitiço. Você deve criar os seus próprios rituais? Sim, fato. Você pode criar um sistema mágico próprio? Com certeza. Eu mesma criei um sistema mágico meu, tá? Então assim, como que eu criei? Claro, eu estudei, eu pesquisei, eu fui atrás de muitos conhecimentos e práticas, né? Exercícios e tudo mais, errando aqui, acertando ali, pra que de fato eu criasse um sistema em que desse certo pra mim. Com a minha prática mágica, com aquilo que eu escolhi. Então vamos supor, trabalho com Hecate. É a deusa que eu mais trabalho, a que eu mais tenho devoção, entre outras deidades que eu também gosto de trabalhar. Então eu não uso somente a bruxaria Hecatina. Mas eu criei um sistema mágico meu próprio de trabalhar com a deusa Hecate. Inclusive, eu levei isso pro curso Magia Hecatina. Claro que eu obtive vários conhecimentos de vários lugares, eu pesquisei, eu estudei. Mas eu criei alguns rituais meus, feitiços, que até estão no curso Magia Hecatina. E que deram muito certo. Que deram certo pra mim, deram certo pra quem eu ensinei. Está dando certo pra quem tá fazendo, né? Que pegou esse feitiço, esse ritual ali no curso Magia Hecatina. Enfim, então eu criei um ritual e eu criei um sistema de trabalhar com a deusa Hecate. Até diferente do que muitos trabalham. Mas, gente, é aquele negócio. Funcionou pra mim, pode funcionar pra você. Claro, porque se funcionou pra mim, vai funcionar pra você. Todo ritual, ele veio de algum lugar. Alguém criou, né? Ele não brotou sozinho o rito, o feitiço. Veio de alguém, veio de algum lugar. Um sistema de goécia, ele foi criado. O sistema não apareceu da noite para o dia. Então, claro, a gente pode criar sistemas mágicos. A gente pode criar rituais. E a gente pode criar ali misturas de alguns itens, de vertentes diferentes. E a magia dá certo. É só a gente saber, de fato, aquilo que a gente tá fazendo, né? O que uma rosa vermelha representa, qual a propriedade dela. O que o cravo representa. O que uma espada de São Jorge representa pra uns. Num sistema mágico pra outro, representa de outra forma. Mas, de qualquer jeito, a propriedade pode ajudar naquele feitiço, naquele outro. Tudo isso você precisa saber. Você precisa estudar. O que eu acho, não acho legal, na verdade, o que eu não acho bacana, é quando você tem um objetivo e você tá naquele desespero pra conseguir. Por mais pressa que a gente tenha pra fazer o ritual, pra funcionar, porque a gente quer pra ontem, a gente precisa ter um pouquinho de consciência. Então, vamos supor. Vou dar um outro exemplo. Eu conheci pessoas que foram fazer um sistema de goécia, tá? Com um mago. Fez ali o trabalho pra trabalho, pra dinheiro, tá? Pra arrumar trabalho, emprego, enfim. Fez lá o sistema de goécia com aquele daimon. Trabalhou ali. E aí, depois, ela foi lá no candomblé. E aí, ela entrou na gira, né? No trabalho. Fez lá os pedidos. O mesmo pedido. Ali pra aquela outra entidade que veio. E tá, tá, tá. Fez um outro trabalho imenso. Aí, ela foi numa outra pessoa que trabalha com bruxaria. Numa bruxa natural. E mexeu com tais forças também ali. Ali, depois, ela foi no sistema rudu. E fez um outro negócio lá. Então, muita coisa nesse sentido pode não dar certo, tá? Porque ali você tá fazendo uma mistura de energias, deidades, completamente diferente. Então, é um caso ali a se pensar. Eu conheço pessoas, gente, mesmo, não é uma pessoa só não, nem duas. Várias pessoas que acabam indo em tal lugar, pagam uma fortuna, faz um negócio ali, não dá certo. Aí, vai pra um outro lugar, às vezes, tudo na mesma época. Paga também, não dá certo. Aí, vai jogar um búzios com um zelador de santo e ele fala, precisa fazer tal coisa. Não dá certo. Mas, por que não dá certo? Porque ela não escolheu uma coisa só. Ela não focou naquele objetivo ali, pra trabalhar, arrumar emprego, numa coisa só. Porque ela foi no desespero. Então, ela foi aqui, ela foi ali, ela foi acolá. Ela prometeu mundos e fundos pra um daimo. Aí, depois, ela fez coisa pros orixás. Completamente diferente. E aí, depois, ela trabalhou com feitiçaria, com bruxaria natural. Ela fez um monte de mistura. Ela fez uma novena pra um santo. Enfim, isso chama-se desespero, gente. Não teve um planejamento daquilo que ela quer. Aí, eu não acredito que a magia vai dar certo. Pode ser que, dentro de tudo isso que ela fez, uma possa funcionar. Mas, não necessariamente todas. Muita energia acumulada, energias diferentes, deidades diferentes, trabalhando pra mesma coisa. Então, eu acho que não há necessidade de você gastar dinheiro fazendo um monte de coisa, ao mesmo tempo, pra um objetivo. Então, se você foi ali pro pai de santo, então, vai lá. Você acredita nisso? Você botou fé? Colocou sua intenção, seu foco? Acredita! Então, faz. Tá? Que se você pegou, realmente, um bom feiticeiro, um bom sacerdote, ele vai fazer um excelente trabalho. E você vai conseguir. Então, se você usou o sistema Goésia, então, espera. Né? Trabalhou ali, o mago é legal, você sentiu firmeza nele? Quando ele fez o ritual pra você? Né? Então, sinta-se. Primeiro, você tem que sentir a confiança naquela pessoa que vai fazer o trabalho pra você. Porque, senão, você só vai gastar dinheiro. Né? Não que a magia, necessariamente, Ah, Isa, mas, às vezes, funciona. Pode funcionar. Uma delas, né? Porque é muita mistura de tudo, sem necessidade de você ficar fazendo aqui, ali, acolá. Então, faça uma coisa só. Determine uma coisa só. Planeja uma coisa só e faça. E, claro, você pode misturar ingredientes, itens. Usar um sistema rudu ali de conjurar uma vela com uma bruxaria natural. Tá certo? Tá. Tá certo. Eu uso o sistema rudu na minha prática pagã, tá? Porque o sistema rudu, ele trabalha com salmos. Muita coisa voltada, também, pro cristianismo. Eu não sou cristã. Então, eu utilizo, sim, o sistema rudu pra me ajudar na minha prática mágica pagã, tá? E muitos feiticeiros e bruxos fazem isso. O sistema rudu é maravilhoso. Então, a gente pode, sim, pegar alguns conjuros. A gente pode pegar algo que foi diferente ali de ervas, manifestar na bruxaria. Claro que pode. O que eu não sou a favor é você aí do outro lado. Perder dinheiro, né? Porque tudo isso, existem gastos pra você fazer um milhão de coisa e, às vezes, não ter o resultado. Então, focar numa coisa só. No intuito do vídeo hoje, eu falo sobre as misturas de magias, de energias. Então, não misture em tanta coisa assim. Porque acaba não dando certo e você vai ficar frustrado e, muitas vezes, até perdendo a fé, né? E que, de fato, não é que uma coisa não tá funcionando. As coisas podem estar funcionando, mas muita energia e uma diferente da outra, né? Deidades trabalhando diferentes uma da outra pro mesmo objetivo seu. Então, foque. Vai uma coisa por vez. Eu quero resolver o meu lado do amor com o sistema Goécia. Ok. Faça o sistema Goécia. Faça o sistema com os daimons. Com um daimon que trabalhe pro lado do amor ali que faça o negócio acontecer pra você. E aí, eu quero arrumar um emprego, mas vou utilizar ali a bruxaria natural. Tá? Então, gente, você pode. Que aí é um objetivo, um ponto diferente do outro. E você deve fazer vários experimentos. Porque a gente só consegue achar um caminho quando a gente, de fato, experimenta outros. Que aí é onde o nosso coração bate e fala, é aqui que eu quero ficar. É essa vertente aqui. É aquilo que eu vou seguir. E, normalmente, a gente consegue entender isso, nosso coração falar mais alto, quando a gente experimenta outras coisas também. Mas muito cuidado ao experimentar coisas que mexam aí no teu bolso. Em que você, na hora do desespero, começa a fazer um monte de coisa num monte de lugar. E você só vai gastar dinheiro, o tempo, mas principalmente o dinheiro que não é fácil pra ninguém. E espere sempre o pedido se concretizar. Gente, não misture tanto, né? Sem saber, principalmente, agora voltando ao que a gente falou no começo, na hora de colocar tudo ali no seu caldeirão, né? Uma coisa tem que casar com a outra. Eu sempre falo isso. Manifestar energia corretamente pra fazer com que o negócio funcione. E um feitiço de cada vez. Também nunca faça um milhão de pedidos num feitiço só, tá? Se você vai num centro espírita e você vai conversar com um Exuco, uma Pombagira, um Baiano, um Caboclo, enfim, você vai conversar com algum espírito, ali na frente, normalmente, ele pode perguntar pra você, assim, como é que tá a vida? E você, de fato, começa a falar tudo que não tá legal. Tá? E, olha, eu preciso que abra os meus caminhos. Então, aí você tá conversando com aquela entidade que vai te falar se vai dar ou não pra fazer tudo de uma vez pra você, ou se ela vai te passar vários trabalhos, um de cada vez, pra dinheiro, pra amor, pra saúde, se os caminhos estiverem atravancados, ou uma limpeza, um ebó, enfim, algo que vai passar ali pra você. Então, a entidade que vai te falar, mas tenha paciência pra você colocar todos os assuntos da sua vida, um de cada vez, pra que você possa ver o negócio realmente caminhar. E aí, se você tá conversando com essa entidade, a entidade vai falar pra você se, de fato, ó, vou abrir seus caminhos, vou trabalhar aqui pra você e tal, vou fazer e vou acontecer. Tá? E você toma uns banhos, assim, assim, pra ajudar. Então, aquela entidade se propôs a trabalhar pra você, abrindo seus caminhos. Então, é diferente do que você abrir um círculo mágico, e você for trabalhar com tudo ali que tem direito, um monte de pedido, num feitiço só. Então, faça um feitiço por vez. Tá? E muito cuidado também nos lugares que vocês vão, porque, infelizmente, existe muito charlatanismo. Então, cuidado de que, ó, eu vou fazer os seus caminhos brilharem, vai dar tudo certo, tudo lindo e maravilhoso, e aí você paga e não vê resultado nenhum. Então, sintam o coração de vocês, vejam realmente, né, siga a intuição se, de fato, é aquilo, veja qual o melhor caminho pra você. Se você é um bruxo, porque se você tá assistindo aqui o canal, você realmente gosta de bruxaria, porque eu passo somente bruxaria, práticas pagãs. Então, aprenda a fazer, aprenda a moldar o seu destino. Aprenda a fazer com que as forças do universo trabalhem pra você, porque você consegue isso. Tá? E nada te impede, porque a bruxaria é uma filosofia de vida, e não uma religião. Nada te impede de ir à igreja, nada te impede de ir a um terreiro, nada te impede de ir em qualquer outro lugar, mas praticar a bruxaria. Contanto que você tome cuidado de não pedir uma coisa aqui, outra coisa aqui, outra coisa ali, em vários lugares, e misturar energias, às vezes muito densas, com nada a ver com energias, vamos supor, de um orixá, por exemplo. Então, muito cuidado com as energias misturadas, porque você acaba indo ladeira abaixo, muitas vezes. Só prestar atenção, só realmente focar naquilo, e não misturem tantas magias, que esse era o foco do nosso vídeo de hoje, em não fazer tanta mistura. E aí, com certeza, o seu ritual vai dar 100% certo. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e deixem aqui nos comentários, sugestões e temas que vocês querem que eu aborte. Um grande beijo a todos vocês, que a Deusa Eca te abençoe a cada um. Se vocês quiserem uma consulta comigo, tem aqui embaixo o WhatsApp da Velha Arte da Bruxaria, então me chama por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.